Salve, salve o Internacional que viajou para o Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira. O Internacional enfrenta no próximo domingo o Fluminense no estádio Maracanã. Na bagagem, a ausência do capitão D'Alessandro. O jogador que sofre com uma tendinite não viajou para a partida contra o time carioca. O Inter que deve ter a mesma formação da equipe que começou a partida contra o time do Santos no estádio Beira Rio. Novidades na bagagem, isso porque Yuri Alberto foi inscrito no BID, está disponível e vai com a delegação do Inter para o Rio de Janeiro. Já Lucas Ribeiro, zagueiro, também entrou no BID, também foi regularizado pela CBF e também fica à disposição do técnico Eduardo Goudet para o compromisso de domingo. O Inter que entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, domingo às seis da tarde contra o Fluminense no Maracanã. O clube busca a terceira vitória seguida na competição nacional.